Vou trazer pra cá, Débora, porque também trago eu aqui agora uma apuração sobre outro tema que é bastante importante, não só nesta eleição municipal, mas em qualquer eleição e em qualquer época, na verdade, porque se trata da participação feminina na política. Um levantamento inédito sobre os três anos de vigência da Lei de Combate à Violência Política de Gênero mostra que ao longo desses três anos houve apenas três condenações em ações penais eleitorais que por casos em que mulheres tiveram seus direitos políticos de alguma forma violados ou afrontados. O Instituto Alziras que fez esse levantamento e nos deu em primeira mão esses números. Pra começar, a vigência desta lei que foi sancionada em 2021, em 4 de agosto de 2021, foram levados ao Ministério Público Federal 175 casos. Desses, resultaram em 11 ações penais eleitorais. Ou seja, é a justiça eleitoral que cuida desses casos, em que uma mulher tenha mandato ou não, seja candidata, é atacada pelo fato de ser mulher quase sempre por um homem. Nove em cada dez casos o agressor identificado é um homem. Mas apenas três resultaram em condenações e muitas vezes condenações que não são de fato efetivas. Mas o que o pessoal do Instituto Alziras me falou? Há alguns casos, por exemplo, recentemente aqui em São Paulo, houve um acordo que não levou à condenação, mas no acordo entre o Ministério Público e um ex-deputado que agrediu uma parlamentar, Mônica Seixas, deputada estadual aqui em São Paulo, ele foi condenado a pagar um valor expressivo de indenização para a mulher agredida, verbalmente agredida, vai ter que cursar, fazer um curso de pelo menos 20 horas para entender o que é participação feminina na política, entender que o homem não é melhor do que mulher, que todos devem ser tratados de forma igual, isonômica, e ainda não está permitido, ele está proibido de ir à Assembleia Legislativa se a parlamentar que ele atacou estiver lá até o fim da atual legislatura. E o Instituto Alziras também identificou que da atual legislatura de prefeitas, ou seja, do atual mandato, aquelas que foram eleitas em 2020, passaram a governar a partir de 1º de janeiro de 2021 ou assumiram o cargo ao longo deste quadriênio e vão terminar o mandato no fim deste ano de 2024, 58%, ou seja, 6 em cada 10 prefeitas no Brasil disseram que foram vítimas de algum tipo de violência política de gênero nos atuais mandatos. O que a gente está jogando luz para isso? Quer dizer, que é importante que exista uma lei que diga, olha, uma mulher que está no exercício da política, ela tem que ser incentivada a participar da política, se candidatar para a vereadora, para a prefeita, para a deputada, para a senadora, para a governadora, para a presidente da República. Mas o problema é que muitos ainda, muitos homens, 9 em cada 10 agressores são homens, mas há até mulheres que agridem outras mulheres pelo fato de serem mulheres, não porque divergem das ideias ou porque cometeu alguma irregularidade. Atacam ou fisicamente, ou verbalmente, ou psicologicamente apenas pelo fato de serem mulheres. Ô Débora, são dados aqui alarmantes, porque, como me disse a diretora do Instituto Alziras, é uma evolução você ter uma legislação que prevê isso. Vale destacar aqui a atual gestão do Tribunal Superior Eleitoral dá ainda mais relevância a esse trema, pelo fato, inclusive, de ser presidido por uma mulher. A ministra Carmen Lúcia, sempre ao longo de sua trajetória, deixa muito claro que qualquer violência contra uma mulher, pelo fato de ser mulher, é ainda mais grave do que uma violência em si, já é algo grave, e que é preciso fazer esse enfrentamento. Há campanhas do Tribunal Superior Eleitoral de conscientização em torno da participação, de incentivo e conscientização em torno da participação das mulheres na política, mas a gente que cobre no dia a dia a política, a gente sabe que não é fácil ser mulher no meio político brasileiro, e isso acaba se revelando muito mais nessas disputas municipais, porque acaba acontecendo em locais de menor visibilidade, digamos assim, que tem menor atenção da mídia, da sociedade, lugares que a informação demora mais tempo a chegar, e aí muitas mulheres são inibidas, têm tolhidos os seus direitos de participarem da política nas suas localidades.